Música Pô, não dá lesica pra procurar, hein? Olha, eu confesso Eu sou muito bom no esconde-esconde Eu sei o que tá passando na cabeça Da pessoa que tá procurando Eu sei, eu sei, rapaz Eu sei de todos os truques E se tivesse um campeonato mundial de esconde-esconde Certo, seria eu campeão Música Que tal a gente usar o truque da camisa? Que truque é esse? A gente troca de camisa E daí a gente aparece a pequeno E daí quando a gente aparecer Ela vai bater Eu, o Luiz E daí ela vai falar assim Um, dois, três Luiz Mas ela vai falar E aí a gente bate Entendi Vamos fazer? Música Vai, vai lá pro outro lado Oh, eu vi alguma coisa aí, hein? Oi, Nelsinho Um, dois, três, Nelsinho Mas eu achei que era você que tava com a camisa amarela A cruz ou falso A cruz ou falso A cruz ou falso O Nelsinho é genial A Dandara nem conseguiu perceber que nós trocamos de camisa Isso foi muito engraçado Ele deveria ser um... Ele deveria ter uma profissão E assim Professor de esconde-esconde A cruz ou falso 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 Chega, chega, chega Tá bom, tá bom, tá bom Já entendi Meninos, eu não vou mais brincar Por quê? Ai, gente Por que você se controla os outros? Ué Ainda pode? Trocar de camiseta só pra enganar o patedor Isso pode? Ué, não sabia que não podia Ah O Iaguinha foi sentado lá do seu amor Que história é essa? Olha Eu não sou nenhum santinho Mas o que a Anitta fez foi muito errado A Olga contou um segredo pra Anitta E a Anitta Ela falou pra todo mundo em voz alta Olha Eu não faria isso Ele disse É muito errado Ai, Anitta Cala a boca Esse segredo O que é segredo? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Não tem nada pra você saber Nelsinho Eu acho que tem Que os dois estão namorando Uma coisa que todo mundo deve entender É que criança não namora Aí é uma coisa meio chata Porque uma pessoa fala assim Ai, é namoradinha do outro Namoradinha do outro E isso, gente Vocês tem que aproveitar A infância de vocês Vocês já viram algum adulto brincando? Ele só brinca quando tem alguma criança por perto Brincar Mas você já viu dois adultos brincando de pega-pega? Já viu dois adultos brincando de desconto-sconte? Não, gente O melhor pra vocês fazerem agora na nossa infância É brincar Enquanto você é criança Porque quando você chegar adulto Você não vai querer mais brincar Entender uma coisa, gente Criança, não namora Ai, que ridículo, Anitta Criança, não namora Agora, voltando ao assunto Se vocês não trocarem a camisa Eu não vou brincar Eu não sei o que isso surgiu Todo mundo estava falando Sobre um negócio de namoro Estava falando que eu gosto da água Tá, eu gosto da água Mas qual é o problema disso? Eu acho que vai demorar pra ela chorar, gente É verdade que a... O que a Anitta falou? O quê? Que você é alga... Assim Fala a verdade Você gosta da água ou não gosta? Ah, eu gosto, né? Hoje, como você estava no parquinho com ela O que você sentiu no coração? Ué, eu senti meu coração normal Batendo, né? Normal Mas batia forte? Ah, batia Eu estava brincando com ela Correndo com ela Qual o problema? O que você sentiu no coração? 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 Eu vou dar a minha opinião Pode ser taquicardia Taquicardia? O que é isso? É um negócio que meu avô teve no coração Ou é doença ou é paixão Não, não, eu gosto de dar com uma amiga Então, vocês não estão namorando Nossa, que perguntinha, hein? Ih, a Dandera tá vindo Oi, tudo bem? Como você sabe, eu sou o Marcinho da Turma da Goiaba E aí, a gente tem um canal novo que só fala da Turma da Goiaba Que é o Bichinho da Goiaba Vocês sabem o que que é? É um canal que só fala da Turma da Goiaba Como eu já falei E também se inscreve nesse canal aqui E deixa muito like E também compartilha, curte esse vídeo Compartilha com todos os seus amigos Com a sua família Com seu tio, com seu pai, com sua mãe Para, Anitta, vou cair Anitta, vou cair Para, Anitta No próximo episódio de Turma da Goiaba Para a direita, fechando outro triângulo Soltou o jogo para a Josimar Rolou pela direita Volcou o Miller Miller topou para a Júnior Para Miller Para a Júnior Invadiu Rolou Bateu É gol Gol No Brasil Seis ao primeiro tempo Rol Sim O Júnior 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 Seis Toque perfeito E a bola rolada O Brasil chegou Com aquela categoria que ele tem Invadiu De feito no pé Encheu o pé Bola gostosa Macia Pro fundo Do gol da França Bola gostosa 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 Bola gostosa